Então, vamos falar agora sobre saúde, sobre qualidade de vida no nosso Jornal do Piauí. É hora do quadro Vida. Vida, oferecimento Oftalmed. Oftamologia, tradição e tecnologia. Muita gente precisa saber a diferença entre aquilo que é uma questão psicológica e o que é uma saúde do cérebro. Você sabe a diferença entre essas duas coisas? Como detectar eventualmente os problemas? Cada vez mais, a população está mais atenta à atenção com a saúde do corpo, com a saúde da mente. Por isso, nós vamos tratar desse assunto hoje aqui no nosso quadro Vida, no Jornal do Piauí. Acompanhe na reportagem. O dia a dia de Maria é intenso, com diversas atividades que exigem muito do cérebro. A sobrecarga tem um preço e a empresária buscou no exercício a saída para não aumentar essa conta. Você trabalhar o seu cérebro, eu acho que é a coisa mais importante, essencial que tem. Nossa capacidade de aprendizado, de rapidez, cognitivo, memorização, tudo isso eu acho muito importante para cada um. E eu acho que a gente tem que se valorizar mesmo. E uma forma de se valorizar é nos dando a possibilidade de fazer aulas, terapias, desenvolvimento mental, intelectual, tudo isso. Assim como o corpo precisa de cuidados, alimentação balanceada e exercício para evitar complicações da saúde, a cabeça também. O treinamento do cérebro é importante para garantir a saúde mental. Afinal, o cérebro é a máquina que comanda todos os estímulos que nos fazem movimentar. Essa especialista em saúde cerebral explica que essa ginástica do cérebro nos faz aprender e gerar novas habilidades que ajudam na saúde mental. E isso pode ser feito com atividades que desafiam a nossa rotina e o que nos é familiar. Estar com as pessoas, isso lhe faz bem, lhe causa bom humor, traz endorfina para você. Então essa relação é importante para o convívio e para a sua saúde, tanto do cérebro como do corpo, como viver também em sociedade. Patrícia é odontologista, exerce uma longa jornada de trabalho nos setores público e privado e ainda é responsável pelos cuidados com a mãe, uma idosa com Parkinson e suspeita de Alzheimer. Foi esse convívio que chamou a atenção de Patrícia para os próprios limites. Decidiu buscar ajuda para exercitar o cérebro. O resultado foi o rejuvenescimento da memória nos últimos dois anos. Eu resolvi que eu tinha que cuidar da minha mente, porque hoje a gente está muito preocupada, o ser humano está muito preocupado com a saúde do corpo, físico. Ficar bonita, magrinha, esbelta e se esquece da mente, que é a mola mestra. Antigamente tudo meu era anotado, eu tinha muita preocupação em não esquecer dos compromissos, né? Hoje eu não anoto mais nada, tenho tudo meu guardadinho no meu HD. Muita gente se preocupa com essa questão da saúde mental, mas é importante falar da saúde do cérebro também, tá gente? É sobre isso que a gente vai falar aqui com o doutor Maurício Giraldi, que é o neurocirurgião e vai conversar a respeito dessas questões aqui conosco. Já está com a gente aqui, doutor Maurício, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Doutor Maurício, primeira pergunta que faço é, é possível manter uma saúde do cérebro mesmo na fase mais adulta ou idosa? E como fazer isso? Bom, acho que a saúde é um contexto global, né? Você chegar em idades avançadas bem, ela é o reflexo de ações bem tomadas durante sua vida. Uma vida saudável, prática de esporte, alimentação adequada, correção de doenças crônicas, como hipertensão arterial, diabetes, tomar muito cuidado com essas doenças, né? E aí eu acho que todo o corpo envelhece de maneira mais harmônica e o cérebro vai ter benefícios em relação a isso. Entra dentro desse conjunto de cuidados, né? Exatamente. Agora o senhor citou algumas doenças, que são doenças crônicas, que acompanham a vida das pessoas, geralmente a hipertensão, a diabetes, quais dessas doenças mais trazem problemas para a saúde do cérebro? Não cuidado as duas. Tanto a hipertensão arterial como o diabetes, esse sendo tratado de maneira inadequada, eles vão repercutir em algum momento em uma doença cerebral, cérebro vascular, que a gente chama, né? Você vai ter um comprometimento arterial sistêmico de todo o organismo e o cérebro também vai sofrer. E aí você vai desenvolver um tipo específico de demência, né? Chamada demência vascular, onde há um comprometimento cognitivo importante em decorrência do mau tratamento da hipertensão arterial sistêmica e do diabetes. As duas são importantes. No longo prazo elas acabam afetando? A longo prazo, sim. E quais são as questões associadas, ou esses problemas que são associados à diabetes que repercutem no cérebro, por exemplo, para citar diabetes? Quais são as mais graves que se observam? O diabetes, a doença diabetes, ele causa problemas na microcirculação, né? Há um problema de acometimento de toda pequena circulação. Então ele acomete todo o organismo. Os vasos que levam sangue para o cérebro e para todo o organismo, eles vão com o tempo sendo obstruídos. Então você deixa de ter um aporte necessário de sangue, e o sangue é o que leva, nutrientes, oxigênio. Então se você reduz essa quantidade de oferta de sangue para o cérebro, ele vai sofrer. Tá, mas nós estamos falando só de problemas motores no futuro, ou nós estamos falando de problemas de memória, esquecimento, problemas de menor visibilidade, ou que afetam o cotidiano das pessoas? Exato, vai impactar realmente na capacidade cognitiva, assim, chamada. Aprender coisas novas. Exato, aprender coisas novas, guardar informações no dia a dia. Então, no passado você achava normal um idoso ser esquecido, né? Falar, é da idade. A gente sabe que não é normal isso, né? Você tem que realmente buscar, existem vários tipos de demência, é um termo muito genérico, né? Mas você tem inúmeras doenças que podem começar com alterações de esquecimento, de memória, né? O que você está dizendo para nós é que eu posso ter um envelhecimento com uma memória saudável, por exemplo. Exatamente, é o que se espera. É possível? É o que se espera. E como se faz isso? Como é que a gente pode fazer isso a partir de agora? Então, habitualmente, depende muito do que a gente está falando aqui de qual é a doença, né? O que dá para a gente prevenir. O que é prevenível são os cérebros vasculares, por exemplo, né? Então, você controlar a hipertensão, controlar o diabetes, praticar atividade física, ter uma alimentação adequada, ter uma taxa de colesterol adequada. Então, isso é possível. Hábitos e exercícios de leitura ajudam? Sempre. Sempre que você mantém esse hábito, você mantém um maior número de conexões. O cérebro tem bilhões de conexões, que a gente usa talvez 10, 15% disso. Então, quanto mais você estimular essas conexões, maiores as chances de você preservar uma função saudável do cérebro. Fazer cursos novos, aprender coisas novas. Até que ponto isso ajuda a ter um cérebro saudável? O cérebro, ele é uma máquina altamente preparada para absorver informação. Então, quanto mais você estimular, isso não tem idade. Ló, obviamente, que a primeira fase da vida, lá na infância, ele tem uma capacidade de absorção muito maior, obviamente, do que uma pessoa, comparar a pessoa de 5 anos com 80 anos, a gente tem uma diferença importante. Mas ele continua sendo capaz de reter informação e de evoluir. Anatomicamente, qual é a diferença do cérebro de um jovem para o cérebro de um idoso? Normalmente, a gente imagina que o tempo nos dá a capacidade maior de armazenar, ou de aprender, ou a própria experiência nos ajuda a compreender as coisas e o mundo. Mas, falando no formato, na anatomia do cérebro, o que é que há de diferença entre um cérebro jovem e um idoso? O cérebro do novo, as conexões estão se formando. Então, quanto mais você estimular, mais conexões vão acontecer entre as diversas áreas cerebrais. Até que idade, mais ou menos, essas conexões estão se formando? Uns 20 e poucos anos, mais ou menos. É o pico, vamos dizer assim, né? Depois, fica estável, mas o cérebro continua progredindo. Você pode avançar, sempre. Com o passar dos anos, o que acaba acontecendo é uma diminuição do volume cerebral. Essas conexões, elas diminuem. Se você pegar uma ressonância de um jovem de 20 anos e comparar com um idoso de 80, você anatomicamente vai observar que há uma diminuição do tamanho. Mas, essa diminuição do tamanho não é para implicar em perda de capacidade cognitiva, na maioria das pessoas. Ah, então ela é uma diminuição do tamanho, física, mas não pode mexer na nossa capacidade de raciocínio, por exemplo. Não é esperado isso. Quando acontece, a gente está de frente de algum tipo de demência. Quais são as demências mais comuns? Alzheimer, disparado, a mais comum, né? Ela pode ser prevenida? Infelizmente, o Alzheimer, ele não tem uma prevenção, porque ele depende de dois fatores que a gente não tem controle. Um é o tempo. Quanto mais idade você avança, mais aumenta a chance de você ter Alzheimer, né? Vou dar um exemplo aqui. Em torno dos 60 anos, é em torno de 3% da população com 60 anos. Quando você chega ao redor dos 80, 85, pode chegar a 20, 30%. Então, o tempo é crucial, a gente não tem controle sobre isso. E o outro é uma questão genética. Você nasce com essa predisposição. Então, famílias que têm pessoas com Alzheimer, tem de 3 a 4 vezes mais chances de ter. E são duas condições que a gente não consegue impedir, né? A gente não consegue segurar o tempo e nem a genética hoje. Você falou Alzheimer e ia citar outra. Cérebro vascular, que é essa que a gente já até conversou, que você tem mania, você consegue preveni-la a ter uma vida saudável e controlando doenças crônicas, né? Como hipertensão, diabetes e colesterol, por exemplo, né? E aí tem uma infinidade que acomete o idoso. Por deficiência de vitamina B, o tratamento é repor vitamina B. Agora, essas já são mais, enfim, dividem ali a quantidade de casos. Não é como o Alzheimer, que é disparado, é o mais comum, né? Exatamente. Agora, está sendo cada vez mais comum se falar a respeito de um déficit de atenção, chamado TDAH. O que é isso? De que maneira as pessoas podem prevenir? É prevenível ou não? Ou tem tratamento? Como é que funciona? É o TDAH, é um diagnóstico. Eu acho que o TDAH sempre existiu, né? A gente pega, eu tenho 49 anos e eu lembro que na minha época de colégio era tratado como uma criança danada, sapeca, enfim, né? Que não prestava muita atenção. Então, eu acho que sempre existiu. Agora, a medicina foi evoluindo e você faz diagnóstico, né? Do déficit de atenção, né? Então, eu acho que a gente passou a fazer mais diagnóstico, na verdade. E é uma doença relativamente nova nessa modalidade de hall de diagnósticos, né? Então, ainda há muitos estudos. Então, dizer que a gente pode prevenir, eu acho que a gente está engatinhando em relação a isso, né? Porque eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, há um grande questionamento em relação ao estilo de vida, né? A gente logo, nos primeiros anos de vida, já hiperestimular as crianças com celular, tablet. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, acho que há alguma relação com isso realmente, no sentido de perda de foco, né? Mas a gente não tem ainda robustez de dizer e falar, não, isso realmente é certeza que é prejudicial. Mas eu acho que é questão de tempo para a gente ter essa certeza que há que se tomar um certo cuidado. TDAH seria uma perda de foco. No geral, seria isso. E tratamento, tem? Remédio, existe? Existe, são eficientes, né? E funcionam muito bem. Não existe mais aquilo do passado, de tratar a criança que era TDAH como um problema na sala, é um sapeque, é um danado. Hoje, não. Existem medicações que controlam, que fazem com que ele ganhe foco na aula, né? Então, eu acho importante, é sempre uma multiprofissional, envolve aí o neuropediatra, psiquiatra, psicólogo, equipes de fisioterapia, fono, enfim, é um tratamento multi, mas muito eficiente. Quero agradecer ao senhor. Muito obrigado pela presença aqui, doutor Maurício. Boa tarde. Obrigado por ter vindo do Neurocirurgião, participar com a gente aqui do Jornal do Piauí de hoje. Obrigado. 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 É um prazer.